Ótimo ataque, além de tudo, um ataque rápido também, a limpeza bem rá... Salve, salve meus amigos Game Maníacos! Mais um vídeo de Rodolfo Clash. Hoje, três estrelas na guerra. Estamos visitando o clã Ninguém Dorme. Temos um ataque bem diferente. Go, Ho, Wiwi. Vamos lá, Golem, Hog, Bruxa e Mago. Vamos ver como isso funciona. É um CV9 contra CV9 na guerra. Três estrelas. É um ótimo ataque para a gente presenciar na guerra. E tentar reproduzir para poder dar três estrelas no inimigo. Como sempre, destocando o castelo. Temos o pior dentro do castelo. Dragão nível 5 e Mago nível 6. Já estão sendo cozidos ali pela Rainha Arqueira. E algumas Arqueiras. Os terremotos detonaram os muros. Virou tudo farinha. Já os muros dizimados. Um ataque parecido com o Go, Waip. A entrada dos Golems que tem muita vida e que aguentam toda essa pancadaria. Com isso as tropas sendo curadas. Dá uma ajudinha para os Golems. Dá uma ajuda para os corredores que estão entrando por trás dos Golems. Junto com os Magos também. É um ataque muito interessante. E a princípio eu achei muito arriscado. Mas no fim das contas a gente acaba vendo que ele tem a razão de ser dele. Eu achei bem interessante. Esse ataque eu confesso que eu não conhecia. Já detonou as X-Bestas. Tem Rogue lá em cima. Detonando todas as defesas. Tem Magos lá embaixo dando volta. Se a Arqueira não acelerar lá embaixo. Para atrair os tiros. Os Magos acabam rodando. Estão os Rogue ali no meio. A Vila já foi praticamente dizimada. Dizimada. Tudo com a proteção das tropas mais fortes. Que estão na frente. Como os Golems. E ali estão os Rogue fazendo a faxina. Os Magos vindo atrás. Limpando tudo também. Um ótimo ataque. Além de tudo. Um ataque rápido também. A limpeza bem rápida. Sobraram quase todas as tropas. Ei. Larry. Larry. Para que viu os comerciais Larry? O que o Larry estava fazendo ali? Comente embaixo do vídeo. Vocês sabem quem é Larry? Comente embaixo do vídeo o que o Larry estava fazendo ali. Parabéns Paulo do Ninguém Dorme. Três estrelas na guerra. Com... Go-ho-wi-wi. Usando também terremotos, precipitação e cura. Dentro do castelo do clã tinha um Golem. Muito bom ataque. Parabéns. Ficamos por aqui. E nos vemos na próxima. Se você curtiu este ataque. Dá uma curtida lá embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. E compartilha este vídeo para ajudar. Ok? Temos duas indicações. Que eu acredito que você vai gostar. Dá uma olhada e assiste estes vídeos a seguir. Abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.